Então a gente mata eles e fica só com... Ai, eu mordi a língua, desgraça, puta que pariu Foda-se Ai, eu mordi a língua, porra Foda-se, foda-se, foda-se Nossa, mano, eu tenho 47 mil reais no Revolsicos Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro Mas eu já tenho todos os especialistas Todos, todos Eu também, eu também tenho todos É mentira Olha o drone que chegou aí 10 segundos, 10 segundos, corre Já coleteou aqui Maluco, tô escutando barulho de tiro Fudeu Ô Igor, o que você tá fazendo aqui no meu lugar? Não sei Que lugar? Aí, hein? Ih, sai fora, meu irmão, esse cantinho Desgraça Demência Porra, eu tomei Vê, eu tava olhando pro lado Vai tomar no teu cú, hein, queridão, caralho Ah, não, tira a Ashe aí, velho Quem pegou a Ashe? Eu não sei Filho da puta Deixa eu pegar o Thermite aqui Começou com essa putaria aí, né, Renan? Começou, né? Foi, não, imagina, imagina Foda-se, meu irmão Vai, mata, pra tu ver se eu não te mato, desgraçado Gostou Morri Filho da puta Para, ô mano, para com esse easy, olha lá, viu? Toma, trouxa Foi eu comecei, otário Chupa por cedo Ah, caramba, quebra a mesa, moleque Toma, trouxa Se for, eu vou marotar só de raiva Não, mas reforça primeiro, né, hein? É claro Tô reforçando aqui por fora Nossa, eu tô ouvindo um monte de passos O cara tá vindo tudo aqui, moleque Fodeu Sabia, sabia que eles iam entrar por aqui Esse é o bichão mesmo, hein, doido Ó, tá vindo o cara com... Deve ter alguém com aquele escudão lá Bosta Bosta Meti bala no cara e errei o cara Isso aí Que loucura Vou refeitar lá sozinho, mano Foda-se, ele vai ficar lá Você é maluco, é? Não, cara, ali é o cara ali embaixo É o amigo ali embaixo, tá vendo? Dá pra acertar ele pelo chão Com a parede Aí o cara tá lá desesperado Achando que alguém atira nele O inimigo Ih, olha lá Pode matar Pode fazer a honra Já que eu sei que tá gravando Ih, eu não sou Patife e Drizzy não Que esse pau no cu lá Fica matando os coitados que quer jogar Olha ele aí, olha ele aí Vai matar o cara mesmo, né? Vocês são cuzão assim igual o Patife mesmo? Caralho, véi Que cuzão Ai, Igor Se você for de recruta O que que tem recruta? Alimento Vai matar mesmo? Tá de sacada Vocês vão me matar Só porque eu tô de recruta Não corre não Não corre não Que aqui, ó Ô, Renato Quem fez? Você, eu matei o outro Atinge o meliante Vai, vai Faz isso aí pra tu ver Se eu não sai dessa porra Eu vou gravar sozinho Fala que duvida Eu vou gravar sozinho Só fala assim Vai Tá putão Tô putão cheio de ódio Pera aí, deixa eu botar uma bagunha aqui Para, porra De arrancar sangue em mim, buceta Pô, com a gente tocadinha aqui Que eu tô de recruta, sabe? Recruta Ô, porra Ô, porra Para de atirar em mim Caralho Para de atirar em mim Ai, merda, os caras Os caras, os caras Os caras tá aqui não Corre, bucetão Caralho, que susto, Rikizão Desgraçado, filha da puta Eu pensei que era um cara Ó o carrinho do capeta Aí, Rikizão, mata essa porra Ó os caras aqui, os caras aqui Ó aqui, Rikizão Corre aqui, corre aqui O banana assassina Vou mandar o reboco, maluco Vou mandar o reboco no cu Por quê? Mano, eu vou embucetar lá pra cima dos caras Eu não quero nem saber Não, calma, Ingo Calma, né? Assim não, né? Eu não sabia Matei, moleque Matei muito lindo Matei um caras Sem ver, mano Nas cegas Toma Babaca Chupa Chupa Levei três, moleque Chupa ali, mano Mano, agora eu tô com a Ashe Agora o bagulho vai ficar doido, mano Sim Toma, viu? O que é que cê tá fazendo aí em cima, Ingo? O que é que cê tá fazendo aí em cima, Ingo? Pegaram o Kestra Por isso que eu não fui Fechar a porta, Ingo Vocês saíram e fechar a porta, não? Não É você que não fechou o seu animal Caralho, véi Nossa, mano Meu carrinho tá travando Meu carrinho tá parando A bateria tá acabando Socorro, tô voltando Meu Deus, onde é que eu vou? Também não tem Ó, temos um recruta no time deles, hein? Eu vou matar eles Aí o recruta vai e ele te mata É, é, ué Ô, Renan, para, Renan Porra, Renan Eu vi que é tu, cara Tava atrás de mim aqui Ô, Renan, vou quebrar aquilo ali, ó Fica aqui, peraí Aqui, Renan, chega aqui Ali, ó Vai quebrar ali, ó Mas ali Ali eu acho que não vai não, né? Porra, eu sou burro, cara Que loucura Acho que... Bora ver Porra, despreteceu o bagulho Passa pra lá correndo Não, eu vi, eu vi, eu vi Morra, headshot Headshot shotoso Que que é isso, moleque? É aí, ó Mete o pé aí nessa porra Ali, ali, ali Caralho, Riquizão Ali, ali, ali Eita, porra Vamos ganhar mesmo? Ê, burrão Ele vai voltar por ali, Riquizão Olha aí Caralho, eu tô um bolo aqui, malu Que que é isso, moleque? Caralho, veio um enxame de carrinho aqui, moleque Fica aqui na garagem Que sempre vem um idiota por aqui Tomara, eu tô de doce, né? Quem tá com um cheadão aí? Horrível É, eu não É, eu também não Ah, não, é eu que tô perto de alguma coisa na viatura Ah, é o gerador aqui que eu tô perto aqui no jogo Que coisa absurda Boa, Jaina Boa, Igor É, claro, é boa Sabia que ia vir alguém por aqui Caralho, maluco Eu dei tiro no cara O cara não morreu, velho Que merda, hein? Mano, eu tô perdido Riquizão dando voltão ali Não, tem um cara aqui Eu vou pegar ele, mano Sabe aí, Igor Ele vai te ver, mano Eu sei, eu tô vendo ele ali Deixa eu pegar ele Marca aí de amarelinho onde é que ele tá Tá, mas já eu não tô vendo ele mais, não Ah, mataram o cara já Aliados eliminaram as forças inimigas Mais uma Polício Bora Bora, mas a próxima eu vou gravar mais não Já tem uma hora já aqui Bom, pessoal Como vocês podem ver, o vídeo chegou ao fim Estamos na minha casa nova Que esse vídeo foi gravado na minha casa antiga Vai favorecer, se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Até o próximo vídeo Eu tô na casa nova Depois eu mostro pra vocês, beleza? Tamo junto Só tô editando os vídeos que eu já fiz na casa antiga E finalizando assim Beleza? Fui Nóis Fui 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 Fui